Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um GeraCast aqui, trazendo sempre histórias de imigrantes, de pessoas que chegaram, que viveram a experiência aqui nos Estados Unidos. Uns voltaram para o Brasil, outros venceram. E hoje eu estou aqui para contar a história do meu parceiro Lucas Sperlandelli. E aí, meu brother? E aí, Geraldo? Beleza? Tudo bom? Beleza, mano? Obrigado por você ter aceitado o convite aí, por compartilhar a sua história. Eu creio que vai agregar muito na vida da galera. E, gente, se vocês estão curtindo essas histórias de imigrantes, esses podcasts que eu estou trazendo aí para vocês, deixa aqui no comentário se está bom, se está legal, se precisa melhorar alguma coisa. E se inscreve no canal, eu preciso muito da inscrição de vocês, eu preciso da força de vocês. Um like é importante para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, possa ajudar e agregar na vida de mais pessoas. E compartilhe esse vídeo para as pessoas também ver a história de brasileiros que chegaram aqui e venceram. E eu vou trocar ideia com o Lucas aqui. Eu creio, tenho certeza que ele vai passar um conteúdo bacana da experiência que ele viveu. Lucas, e aí? Me explica, mano, há quanto tempo você está nos Estados Unidos e que lugar você está morando hoje? Cara, a minha história começa lá no finalzinho de 2019, que foi quando me deu o start, assim, quero ir. Quero ir morar, quero uma experiência diferente, quero tentar outras coisas. Eu já estava num emprego que já estava há muito tempo, então eu via que ali eu não crescia. Falei, quero uma coisa diferente. E foi tudo muito rápido em 2019. Eu decidi isso em outubro. Em novembro eu tirei o passaporte e o visto já. Então foi coisa de um mês, tudo antes de pandemia, né? Então estava tudo muito mais rápido. Então em um mês eu tirei visto, eu tirei o passaporte, o visto já foi aprovado. E no dia que eu tive o visto aprovado, eu já saí do consulado e já comprei a passagem. Caraca, foi muito rápido. Tudo, tudo. É, comprei para dois meses e meio depois. Então vamos lá, vamos por etapas. Você é de onde no Brasil? Eu sou de Franca, no interior de São Paulo. Certo. E você é casado, tem filho? Sou, sou casado, tenho uma filha de quatro anos, Catarina. E você fazia o que no Brasil antes de vir? Eu trabalhava numa empresa de calçados, eu era comprador dessa empresa de calçados. Como assim? Comprador, você comprava? Eu comprava todos os artigos e produtos que usavam para produzir um par de calçado. Então desde o couro até a sola, tudo passava por mim e eu tinha que repor a fábrica inteira. Era uma fábrica que fazia 10 mil pares de sapatos por dia. Caraca. Então era uma resposta muito grande. E sua esposa fazia o que, mano? A minha esposa, ela sempre foi, depois que ela, da faculdade, ela sempre ficou na parte administrativa de empresas, né? Nós temos uma loja no Brasil de chinelo havaiana, lá na nossa cidade, que hoje é meu sogro e minha sogra que toma conta lá. Então ela trabalhou para outras pessoas até em 2020, que aí ela saiu e foi trabalhar na nossa empresa mesmo. Certo. Mas ela sempre na parte administrativa. E aí, sua vida era confortável? Lá você tirava mais ou menos em média quantos por mês, cara? Família toda junta? Geraldo, assim, eu acho que em média uns 3.500 reais por mês. Não era muito, não. Mas era assim, era apertado. A gente trabalhava para pagar conta. Se a gente quisesse alguma coisa de diferente, a gente tinha que parcelar e tal, colocar e encaixar no orçamento. Daquele modelo brasileiro, né? É, daquele jeito. Que a galera já vive lá, né, mano? Aí, como que surgiu essa vontade de vir para os Estados Unidos? Mano, você conhece alguém aqui? Você começou a assistir algum vídeo? Como é que surgiu essa ideia? Geraldo, eu tinha um amigo que eu conversava assim... Acabou ficando mais amigo depois que ele veio. E ficou de vez. Mas eu tinha um conhecido na época que vinha, ficava seis meses e voltava. Ele trabalhava numa empresa também de calçados na parte de exportação. Então, ele sempre ficava viajando e tal. E aí, eu tirei algumas dicas com ele. E eu lembro que eu sempre, lá nessa fábrica de calçado, sempre chegava um moleque novo para trabalhar assim, 17 anos, 16 anos. E eu já tinha 31, né? E eu falava para os moleques, falava, Cara, estuda, estuda, não fica mexendo, não fica envolvido muito com isso aqui, não. Porque isso aqui não dá futuro. Você vai ficar aqui, batalhando, batalhando, batalhando. Ou então, vai para os Estados Unidos. E eu ficava, se for para você ralar, rala lá, porque lá você ganha dinheiro. E aí, teve um dia que do nada, eu falei, mas peraí, eu estou mandando todo mundo ir, mas por que eu não vou? Pô, eu tenho só 31 anos. Eu acho que ainda dá, acho que dá para eu ralar um pouco ainda. E foi assim, do nada. Nesse dia que eu pensei, eu já cheguei em casa, já falei para minha esposa, minha filha tinha oito meses, mais ou menos. Certo. E eu falei, olha, quero isso e tal. E aí, ela já ficou meio sem entender muito. E aí, eu já comecei a pesquisar e tal. E ela já sabia ali, que quando eu coloco alguma coisa na cabeça, é meio difícil de tirar. Então, ela já foi meio que entrando na... Na ideia também, né? É. E aí, você começou a assistir vídeo na internet? Você foi para o YouTube para assistir algumas coisas? Como é que você me encontrou? Você me conheceu? Justamente. Eu tinha alguns vídeos que eu assistia de pessoas que já estavam aqui há muito mais tempo e tal. e só que eu começava a assistir, eu não sei se eu não me identificava, eu não sei, não me prendia. Sim. E aí, um dia eu vi o seu. Você tinha... Eu acho que você não tinha nem 500 inscritos ainda no... Rapaz, você foi o cara que foi um dos meus primeiros inscritos, eu acho. Foi, foi. Lá em Boston ainda, quando eu comecei a fazer o YouTube, eu lembro que você me mandou mensagem no Instagram e aí a gente começou a puxar assunto, eu comecei a te responder. Então, eu lembro de você como um dos meus primeiros inscritos, cara. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi seu foi o do... do médico, do convênio médico lá que você estava explicando. Ah, do plano de saúde. Do plano de saúde, isso. Entendi. E aí, eu me identifiquei porque eu falava... Eu falei até pro meu esposo, eu falei... Ele meio que conversa igual eu, assim, tem um sotaque muito chato, porque eu também sou ali. Meio do interior, né? É, eu sou do Franca, que é interior de São Paulo, só que é a 10 a 12 quilômetros de Minas Gerais, da divisa. Então, a gente veio o sotaque ali. E aí, eu já me identifiquei na hora. Falei, ó... E aí, eu comecei a mostrar pra ela e você tinha pouquinho, assim, escrito. Então, eu tô ali desde aquela época ali. E você viveu uma situação que você deve ter achado até estranha. Numa época que eu estava bem mal lá em Massachusetts, pra baixo, meio deprimido por causa do inverno. Aí, você mandava mensagem e eu, não, mano, isso aqui não é vida, não. Isso aqui não é essa. Justamente. Porque era só frio, só neve, mano. Eu queria... Naquela época que eu conversava com você, a minha vontade era de ir embora pro Brasil, mano. Sinceramente, eu queria vazar. Eu falava, não, mano, sai fora. Isso aqui não presta. É só trabalho pesado. É só vida difícil, longe dos amigos. Depressivo. Só o clima frio. E aí, eu queria... Tava lá embaixo mesmo. Aí, depois, a vida aqui acontece muito rápido, mano. Sim. Mas, depois, as coisas foram encaminhando, foi melhorando. Aí, até que eu consegui me levantar, consegui mudar de trabalho, consegui evoluir e até consegui vir pra fora. Então, hoje, a vida é totalmente diferente daquela época de três anos atrás. Sim, é verdade. E é o que eu falo pra muita gente, eu já vim com esse pensamento de lá do Brasil, que eu acho assim, quando a nossa visão escurece aqui do nada, e aí a gente fica depressivo e tal. E se a gente tomar uma atitude muito drástica e virar e falar, tô indo embora, eu sempre bati nessa tecla. Às vezes, Deus tá começando a abrir as portas, a gente já pega e põe as coisas na mala e vai embora. Não dá o tempo. Muita gente, inclusive, eu fiz até um podcast, eu fiz três, isso é o quarto. Os três voltaram pro Brasil. Eu acompanhei. Um ficou dois anos, o outro ficou um ano, ou quase dois também, e o outro ficou três. Ou seja, eles não esperaram o processo. Quanto tempo você tá nos Estados Unidos hoje? É, semana que vem vai fazer 11 meses. 11 meses, menos de um ano, né? Daqui a pouco a gente vai começar a contar como é que foi o seu início aí. Então, tipo assim, muita gente tá querendo chegar aqui e já pegar o miojo de três minutos, colocou ali no fogo, já tá tudo pronto, mas não é assim, mano. O início é fácil, é desafiador. Muita gente vai desistir, muita gente vai pôr a mão na cabeça e vai falar, cara, será que vale a pena mesmo? A vida que eu tinha no Brasil parece que era melhor, parece que eu ganhava pouco, mas eu era feliz. Aqui a gente só trabalha, não tem vida. Correria, é só pra pagar conta. No começo você não vê dinheiro. Então, tipo assim, vem aquele turbilhão de adaptação e muita gente não aguenta a pressão. E só resta uma opção, que é voltar pro Brasil e aí joga o sonho por água abaixo. Justamente. E foi isso que aconteceu, porque, como eu te falei, eu me organizei pra vir no começo de 2020. Então, quando eu te conheci ali, eu também fui pra... Sempre a minha intenção foi ir pra Massachusetts. Certo. E fui pra lá no começo de 2020, só que eu iria sozinho, né? Minha esposa e minha filha iriam ficar. E aí eu fui com aquela ideia, ah, vou ficar três meses lá, a hora que eu tiver mais ou menos estabilizado, minha esposa e minha filha vão. E cheguei, organizei, comprei minha passagem pro dia 5 de março de 2020. Eu cheguei aqui dia 5 de março de 2020. Dia 6 de março, o Trump fechou tudo. Nossa, eu lembro de você falar que ficou 15 dias só aqui, não foi? É, não podia sair de casa. A gente ficou, foi em Massachusetts, depois ficou três dias em Nova York. A gente não conseguiu ir nos lugares de Nova York, porque tava tudo fechado, não tinha ninguém na rua. E aí eu pensei bem, falei, ah, cara, não sei se é pra eu ficar sozinho. E peguei, já tinha minha passagem de volta, né? Comprada, porque eu vim com a passagem de volta. E a minha esposa ia voltar sozinha. Veio só eu e minha esposa. E aí eu pensei bem, falei, ah, cara, a pessoa que iria me ajudar mais ou menos ali em Massachusetts me recebeu na casa dele. Fiquei lá seis dias lá com ele e tal. Gente boa pra caramba. E aí até ele tava meio perdido com essa questão de trabalhos e tal. Então aí eu pus na balança e falei, ah, cara, eles tão falando aí que é coisa de dois, três meses. Vou voltar pro Brasil, retorno. E daqui três meses, guardo o dinheiro que eu trouxe pra cá. Daqui três meses, quatro meses, eu volto com a minha família inteira, né? E isso se perdurou por dois anos e... Nossa, você ficou mais dois anos no Brasil? É, porque a pandemia ficou, né, cara? A pandemia demorou quase três anos praticamente. É, e quando eu tirei o meu visto, eu tirei o meu da minha esposa somente. O da minha filha eu não tirei. Porque o rapaz da agência também falou, falou, ah, o dela, depois é só você mandar os documentos e eles aprovam por lá mesmo e vocês não precisam de ir. Só em casos esporádicos, né? E aí eu fui um caso esporádico. No dia que eu cheguei de volta do Brasil, dos Estados Unidos, que o meu sogro me buscou no aeroporto pra voltar, eu recebi uma mensagem do cara da nossa assessoria e falou, olha, eles solicitaram a presença sua e da sua esposa lá em São Paulo pra tirar o visto. Então, se eu tivesse ficado, tinha dado no OBO. É, eu acho que tudo tem um propósito, né, cara? Tudo, tudo. Ele prepara tudo. E depois que você voltou pro Brasil, você ficou dois anos, como é que foi a pandemia pra você aí na empresa? Então, a pandemia aqui pra nós fez eu tirar um pouco de ideia de vir pros Estados Unidos pra ficar. Porque, para a nossa empresa de chinelo, foi a melhor época, é lógico, né? A tragédia mundial, Deus me livre, né? Mas financeiramente, pra nós, foi muito bom. Muito bom mesmo. Então, a gente ganhou dinheiro que a gente nunca tinha ganhado na vida. Olha só. Por que, hein, cara? Por que o povo resolveu comprar chinelo na época da pandemia? Mas é porque aí o povo fica em casa. O povo fica em casa, usa chinelo. Vai trabalhar de casa, trabalha em chinelo. Então, eu deduzi que foi isso. Tanto que foi acabando a pandemia, foi diminuindo as vendas, foi voltando ao normal. Mas em dois anos de pandemia, nós abrimos outra loja com isso, compramos carro zero, que a gente nunca tinha tido. Olha só, rapaz. Então, foi, foi dois anos. Aquela história, né? Enquanto uns choram, outros vêm de lenços. Justamente. E vocês chegaram a pegar o Covid? Pegamos, pegamos o Covid. Foi de boa? Não precisou ir pra você? Foi? Não, não, não. Ficamos, não. Eu, minha esposa e minha filha, ficamos só 15 dias em casa. Era naquela época, bem no começo, que precisava de 15 dias em casa. Eu lembro que quando você chegou, em março de 2020, que você falou, né? Foi no mês do nascimento do meu filho, praticamente. Foi. O meu filho deu aquele problema lá e tal. Então, tipo, foi um milagre que aconteceu. Eu lembro direitinho do dia que você mandou a mensagem. Você falou, pô, tô aqui em Nova Iorque, mas tá tudo fechado. Vou ter que voltar. E aí, beleza. Você voltou pro Brasil, ficou esses dois anos aí, mas trabalhando, ganhando dinheiro. Sim. Mas sempre aquele pensamento de retornar pros Estados Unidos. Ou você falou, não, vou ficar aqui, cara. É, tinha adormecido um pouco. Eu acho que se eu tivesse ganhando dinheiro que eu tava ganhando durante a pandemia, não sei se eu tinha vindo. Sim. Agora. Né? Porque a questão, a gente não conseguia tirar o visto da minha filha, porque eles solicitaram, né? A nossa presença. Só que o consulado ficou fechado durante dois anos. Sim. Eu fui conseguir marcar a entrevista dela em abril de 2022. No ano passado. Então, ficou de março de 2020 até abril de 2022 sem eu ter o visto dela. Então, a gente não poderia vir. Já tinha aberto, né? As fronteiras de novo, pro pessoal. Mas eu não podia ir, porque minha filha não tinha visto. Então, em abril, a gente já não tava ganhando tanto aquele dinheiro que a gente tava ganhando. E aí a gente conseguiu marcar. E eu lembro que na nossa ida pra São Paulo pra fazer a entrevista, a gente foi conversando, eu e minha esposa. Nossa, se der certo, a gente pode comprar uma passagem, parcela, pra gente ir lá passear com ela na Disney e tal. E aí, aprovou. Na viagem de volta, a gente já tava, não, vamos pra morar? Não, vamos pra ficar de vez? E aí, voltou aquela vontade. Certo. Então, vamos lá. Vamos pra parte que vocês já se preparam pra vir pra cá. Sim. Vocês são muito apegados com seus pais, com a família aí? Somos. Como é que foi essa pedida aí? Foi difícil? Foi difícil. Foi difícil porque foi muito rápido, né? A gente comprou, a gente não se programou por muito tempo pra vir. Então, a gente, do dia que a gente comprou a passagem até o dia que a gente chegou aqui, deu dois meses. Então, foi um susto, um susto talvez esperado, porque a gente já tinha vindo, já sabia como que era e tal, mas eles já, alguns já achavam que a gente não voltava mais, outros ainda estavam com o pé atrás. Mas todo mundo deu força. Todo mundo falou, olha, é ruim, a gente vai ficar longe, não é legal, mas a gente tá rezando por vocês e tal. Então, foi complicado, porque dessa vez a gente já sabia que a gente viria e que a gente não iria voltar tão cedo. Sim. Da outra vez, eu vim, eu falei, talvez em seis meses eu volto pra voltar com a minha família. Então, mas dessa vez a gente já sabia que a gente viria pra talvez não voltar tão cedo. Vocês tinham casa própria lá ou era alugado? Tinha, tinha um apartamento. Tinha um apartamento. Deixou alugado ou vendeu? Vendi tudo. Vendi meus panos de prato. Caraca. Tudo, tudo. Só deixou a loja pro seu sogro lá tocar, né? É, a gente tinha aberto uma outra loja numa cidade vizinha lá e aí ficava muito puxado pro meu sogro tocar porque era 100km de distância de uma da outra e aí ele falou, não, deixa de franco aqui que a gente já tá aqui faz 10 anos, então a outra tinha só um ano. Aí vendemos a loja lá de Ribeirão. Então, vendemos tudo, 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 tudo. Então você chegou aqui com quantos dólares, mais ou menos? 13 mil. O que trouxe, mais ou menos. 13 mil dólares. 13 mil, 3.500, por aí. Vamos então começar. Como é que foi a sua passagem na imigração pela segunda vez? Tranquila? Tranquilo, 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 tranquilo. De boa. Na primeira vez que eu vim eu fiz imigração em Washington, né? Também foi tranquilo. e dessa vez foi em Miami. Certo. Mas você desceu em Miami, ficou aqui por uns dias? Eu já desci em Miami e fiz conexão pra Orlando. Aí fiquei 5 dias em Orlando, de terça até domingo e subi pra Charlotte no domingo. De carro ou de avião também? De carro já. Ah, você alugou um carro? Não, eu comprei o carro do Brasil já. Ah, você comprou um carro. Em Orlando? Eu comprei em Orlando. Ah, legal. Mas você conhece alguém ou você entrou em contato com uma loja? Eu vi num canal, eu não sei se foi no seu, e aí eu entrei em contato com algumas lojas, né? E por conta de não ter crédito aqui nos Estados Unidos, essa questão, juros lá em cima e tal, foi uma época que o carro tava muito caro, tava tudo muito caro. E aí eu encontrei esse pessoal que me atendeu muito bem, me deu todo o suporte de lá, então eu paguei a entrada lá do Brasil e o rapaz já foi me buscar no aeroporto com o carro já. Nossa, que top, mano. E aí você chegou em Orlando, a primeira vez que você veio, você ficou em Massachusetts e o objetivo era ir pra lá, né? Por que que agora você decidiu ir pra Carolina do Norte, mano? Uma coisa que não tinha nada a ver. Nós chegamos aqui no começo de março da primeira vez, já estava no final do inverno, né? Nem pegamos neve, nada. E ficamos cinco dias lá em Massachusetts, lá em... Putz, esqueci agora o nome da cidade. Muster, não. Não, é... Ai, meu Deus do céu. Eu vou lembrar e te falo. Beleza. Eu conversei com você, você já me falou. Não, eu passo aí direto. E agora eu esqueci. Ficamos cinco dias lá e já estava no final e a minha esposa já não aguentava de frio. Ela não aguentava. Como fala? O casaco, a blusa dela, não esquentava ela e tal, de jeito nenhum. E ela detesta frio. Sempre detestou. Então aí ela já falou, amor, eu acho que não deu certo aqui nesse treino, não. Aqui em mim não deu certo, não. Não mesmo. Tanto que da outra vez, agora que a gente decidiu vir, até faltar um mês para a gente vir de vez, a gente iria... Nós iríamos morar em Orlando. Certo. comprou passagem para ir para Orlando, para ficar em Orlando mesmo. E vocês não conheciam ninguém aqui? Vocês iam desbravar sozinho isso aqui? Sozinho. Sozinho, sozinho. E aí foi por isso que nós escolhemos Charlotte na Carolina do Norte. Nós conhecemos um casal pela internet, um casal da nossa cidade, de Franca, que morava aqui, já morava aqui em Charlotte cinco anos. E aí é aquela coisa, mandei mensagem, conheço vocês, mandei pelo Instagram. E eles já, tipo, nos receberam muito bem, assim, abriu as portas para nós, tirou todas as nossas dúvidas, se propôs a ajudar a gente quando a gente chegasse aqui. E aí foi quando a gente mudou de ideia. Falei, ó, Orlando, a gente não conhece ninguém. Nós vamos ter que chegar com a cara e com a coragem. Lá, em Charlotte, a gente tem esse pessoal que se propôs a ajudar a gente. E aí foi quando a gente decidiu vir para Charlotte. É. É aquilo que eu falo, né, cara? Quando tem alguém que vai te receber, não importa o lugar que você vai, mano. Você pode ir para Califórnia, para... Massachusetts, para qualquer lugar. Porque ali você vai ter uma base. Ali o cara vai, talvez, te deixar ficar na casa dele por alguns dias, te mostrar a região, te levar para abrir uma conta no banco, para abrir um plano de telefone. Enfim, você vai sentir uma segurança ali. Depois que você estiver estabilizado, que você vai para um lugar que você já sabe, já consegue ir sozinho. E aí vocês pegaram e desistiram da ideia de ir para Massachusetts e de ficar em Orlando e foi confiando nessa família. como é que foi a chegada? Vocês pegaram o carro e foram para lá? Eles te receberam em casa? Vocês ficaram quanto tempo na casa deles? Sim. Como é que foi o momento aí? Até voltando um pouquinho, quando a gente estava meio em dúvida, ah, vamos para Charlotte, vamos confiar nessas pessoas, vamos para lá ou não vamos e tal. Estava eu e minha esposa assistindo um vídeo seu e no vídeo você falou assim, não, a caixinha de pergunta, qual que é a melhor cidade? E você respondeu, a melhor cidade é aquela que alguém está ali para te ajudar. Sim. E aí eu olhei para ela, não, então vamos para Charlotte. Que massa, né, velho? O poder de decisão é muito forte na internet, né, mano? Quando você confia em uma pessoa e acredita. Mas é real, você foi à prova viva, você sabe como é que aconteceu, né? E aí, como é que foi o início lá? Vocês chegaram lá, o que vocês acharam da cidade? Chegamos no domingo à noite, né, chegamos no domingo à noite, eles se propuseram a gente, para a gente ficar lá uma semana na casa deles, um mês, o tempo que a gente queria, só que, você sabe, a gente não quer incomodar, a gente fica naquela, putz, eu tenho criança pequena, eles também tinham uma criança pequena, e aí, ah, se não der certo, se brigar e tal, e aí, até que eu falei para ela, falei, olha, eu prometo para você que a gente dorme de domingo para segunda, né, mas na segunda-feira a gente já vai alugar nosso lugar e tal, e a gente vai embora. E aí, a gente vem do Brasil naquela ilusão de, tipo assim, ah, eu chego no domingo, na segunda eu arrumo um emprego, na terça eu arrumo um apartamento, e não é assim. Na primeira semana já está tudo resolvido. É, não é assim, tanto que eu fiquei 15 dias na casa desse casal, que são meus amigos até hoje, adoro, adoro eles mesmo, a família deles é abençoada, assim, porque a gente vê muito, eu vejo muito vídeo dessas pessoas que vêm, e que passam aqueles perrengues que eles nos evitaram passar. então, eles cortaram bastante caminho para nós, nós somos gratos demais. Como é que foi para vocês alugarem apartamento aí? Vocês teve que dar quantos depósitos, e quanto que foi o aluguel que vocês estão pagando? É o mesmo que você está hoje? É o mesmo que eu estou hoje. Como é que foi a história? Nós chegamos e a intenção era fazer a aplicação para o condomínio que esse casal de amigas não é grande, mas aqui onde a gente mora é o miolo, então ali o condomínio que eles moravam, eu já falei, ah, vamos ficar por ali mesmo, né, e tal, e fizemos a aplicação e não aceitavam. Não tinha crédito, não tinha antecedentes aqui no país, e aí começamos a fazer várias aplicações aqui perto, em volta desse condomínio. E você sabe que cada aplicação que a gente faz vai um dinheiro embora, né? É, R$ 150, R$ 100, R$ 200, e vai embora, não tem jeito. E era sempre negado. E aí a gente viu, pesquisamos de novo, e aí saímos um pouco daquele miolo ali que a gente estava procurando e viemos ver um apartamento e que a gente chegou e o cara falou, não, eu preciso só disso, 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 que está aprovado. E assim foi, foi aprovado, eles pediram um mês de depósito e mais o restante dos dias, daquele mês. Nós mudamos no dia 20 de agosto, então nós pagamos um mês e mais dez dias do dia 20 de agosto até dia 31 de agosto. Pagamos um mês e dez dias para a gente entrar de depósito inicial. Certo. E qual o valor do aluguel, mano? Hoje a gente paga R$ 1.700 no apartamento de dois quartos, nos banheiros, e só que incluso água, incluso internet, incluso lixo. Sim. Então, em vista do... Só paga energia por fora, né? Só paga energia. Em vista dos valores ao redor daqui, é um dos mais baratos e é um dos mais novos também, né? Então isso também... O apartamento é bem novo, então, né? Bem novo, bem novo. E esse aí não teve que pedir crédito, antecedentes, demorou para provar? Ah, não. Pediu somente o passaporte, né? Pediu o passaporte e foi aprovado. E aí é o que ele falou. Olha, se vocês tivessem crédito, às vezes a gente aprovava sem precisar de dar o depósito e tal. Mas como vocês não têm crédito, somente o depósito que a gente pede. Então aí a gente já estava duas semanas na casa dessa nossa amiga, né? Sim. E tirando a privacidade deles, a gente não tinha também, porque é ruim, né? E eu falei, não, vamos entrar nesse mesmo e daqui um ano a gente vê e se quiser mudar, muda. É. Pô, eu percebi que o aluguel, aí eu fui na Carolina do Sul aí, você até me mandou mensagem lá, pô, chega aqui mais perto. Eu vi que Charlotte estava mais ou menos seis horas de onde eu estava. De quatro a seis horas, eu acho. e aí eu percebi que o aluguel aí, Carolina do Sul e do Norte, e até na Geórgia, é muito mais barato do que aqui na Flórida e do que lá em Massachusetts. Muito mais. Porque, tipo, com certeza, o apartamento igual ao seu aí, qual o piso que é? É o primeiro, é o terceiro, é. Você tem a varandinha ou tem um quintal? Tem, tem. Então, então, precisa ter noção, aqui em casa eu pago dois mil e é um aluguel considerado barato pela situação que está. Então, igual, eu fui na casa do colega meu também que a casa dele é três quartos, três banheiros, quintal, garagem, não sei o que mais, por dois mil. Ele paga o mesmo que o meu. E já em Massachusetts, eu conversei com a galera lá, agora, pela essa questão do povo estar saindo da Flórida e indo para lá, muita gente voltando, está aumentando muito, cara. Aluguel lá é casa de dois quartos, o apartamento é dois e trezentos, dois e quinhentos. Então, tipo, o custo de vida aí eu creio que é barato. É mais barato. em relação a outros lugares. Sim, eu tenho certeza. Então, os brasileiros aí não é tão grande a comunidade aí, mano? Não, não é muito não. Assim, tem bastante, né? Porque hoje a gente vive aqui na região que os brasileiros mais ou menos moram, né? Mas, em vista de Massachusetts e a Flórida aqui é bem pequena a comunidade. Sei. E qual foi o início de vocês no trabalho? O que a sua esposa fez? Quanto tempo demorou para conseguir um trabalho? Você também? Sim, nós chegamos aqui no domingo, né? Essa pessoa que nos recebeu, a Thais, ela tem um esquete de casas aqui de faxina, né? Então, nós chegamos no domingo, a minha esposa já foi trabalhar na segunda com ela. Eu só não fui porque como a gente tinha chegado no domingo, a gente ainda não tinha contato de babá, a gente não tinha resolvido essa questão de babá para ficar com a minha filha, né? Ela ainda não tem idade para ir para a escola e aí resolvi isso na segunda-feira mesmo e na terça já comecei também na faxina com ela. Ah, então você não chegou a trabalhar com construção, não? De início, não. Não, né? De início, não. Não. Fui trabalhar agora já há um tempo atrás, mas também dias esporádicos, assim, não peguei três dias, quatro dias na construção, uma semana, não. Talvez um dia numa semana, dois dias na outra. Seu trabalho, então, foi sempre limpeza desde quase o primeiro dia que você pegou. A gente está na faxina desde o dia que a gente chegou. House clean mesmo, igual a... House clean mesmo, E como é que funciona essa questão aí, mano? Eles pagam por casa ou por dia? Pagam por casa, tem algumas que pagam por dia, só que, como eu e minha esposa trabalha junto, nós fazemos as casas dessa nossa amiga. e ela paga por comissão. Então, a gente faz as casas e ganha 70% do valor e ela fica com 30% para ela. Bacana. Ótimo, para nós e para ela, né? Ela teve que se afastar um pouco do trabalho, ela está voltando agora e para nós é ótimo, e a gente está ajudando ela também porque ela precisou de dar uma afastada e aí ficamos nessa. A gente faz essas casas para ela. Aí, quando não tem uma casa, quando algum dia da semana não tem casa para fazer, aí a minha esposa arruma helper com outras, que aí pagam média de 40 dólares por casa e geralmente fazem três ou quatro casas por dia e já teve e teve também alguns dias que ela fechou com uma outra pessoa a diária e aí ela fazia 140 o dia. Só que aí independente de quantas casas tiver, se tiver 10 casas é 140. Nossa, é. A média aí então do faxineiro ou da faxineira início é o quê? É uns 120 mais ou menos por dia? É, 120 por dia. Colocando em casa umas três casas por dia. Então, até que não é fraco não, tipo, dá para para o começo aí ser até bom. ótimo. E aí sua filha fica na babá? Fica na babá até agora no começo de agosto que aí ela já entra para a escola. Ela faz cinco anos, né? É. E quanto que você paga de babá por dia ou por semana? Eu pago 35 por dia. Segunda a sexta? É, de segunda a sexta dá 175, né? E quando, às vezes, ela tem que ficar no sábado, aí dá 205 por semana. A média você gasta de 700 a 800 por mês. Sim, por mês. legal, mano. O carro você comprou à vista ou parcelado? Não, parcelado. É, eu dei uma entrada e aí eu pago 215 a cada 15 dias. Então, dá 430 por mês. Ah, legal. Bacana. Então, o seu custo de vida hoje gira em torno aí dos 3 mil, mais ou menos? Total? Não. Com compra? Dá mais? Dá uns 5 mil. total? Com compra, parcela, aluguel, tudo? Sim, porque tem a questão do advogado, né? Ah, entendi. Tem a questão do processo, que aí só com ele é 800 dólares, né? Por mês? Por mês. Entendi. Bacana. Então, hoje vocês podem falar que vocês ainda nem completou um ano e como é que você vê os Estados Unidos hoje, mano? Você já se estabilizou? Às vezes ainda bate um desespero, uma tristeza, tipo, pô, quero voltar. Porque assim, mano, a gente fica aqui, tem dia que você fala, mano, aqui é o melhor país do mundo, aqui é o melhor lugar do mundo, olha, nossa, cara, eu quero viver aqui pra sempre, eu quero comprar uma casa, eu quero meus filhos crescendo. No outro dia você fala, meu, não vejo a hora de ir embora desse negócio aqui. Eu quero só juntar meu dinheiro e vazar. Como é que é essa montanha russa que a gente vive aqui, mano? Como é que você fala isso? É uma montanha russa de emoções. E o duro é quando pega essa parte mais depressiva, eu e minha esposa no mesmo dia. E quando ela tá mais depressiva, e eu tento pôr ela pra cima, não, vamos pra cima e tal, e aí quando eu tô, aí ela me põe. O duro é quando bate os dias de estar no duro. Abraça e chora, né? É. Mas assim, Geraldo, o que eu falo é o seguinte, nós deixamos tudo no Brasil, largamos tudo, vendemos tudo. hoje se a gente falar, vamos voltar pra lá, lógico, a gente tem família que com certeza acolhe a gente, mas a gente tem nada, nada mais. Então eu acho que isso é um up pra gente conseguir ter que se virar daqui. Nós não temos plano B. Não temos. E quando a gente chegou, até uns quatro, cinco meses, a gente tinha aquela visão muito limitada. A gente achava que a gente ia fazer só aquilo, o resto da vida. Então isso deixava a gente bem pra baixo, vários dias, assim. Sim. Sabe? A minha esposa, com 20 dias que tava aqui, perdeu a avó lá no Brasil. Então deixou ela bem balançada, né? Mas passou disso, passou os quatro, cinco meses, a gente começou a ver uma luz lá no fim do túnel, que a gente realmente viu, falou, olha, só depende da gente. Aqui é um país que realmente só depende de você. Só depende de você. E graças a Deus, de um tempo pra cá, é lógico. Às vezes bate a deprê, a gente olha nos stories, todo mundo celebrando, faz um churrascão. Feriado pro Vimenda, uma semana, né? Então, daquele jeito, praia e tal. E aqui a gente sozinho, óbvio, tem dias bem ruins aqui. Mas hoje, eu com toda a certeza do mundo, lógico que a gente nunca pode falar nunca, né? Sim. Mas hoje, o meu pensamento é nunca mais voltar pro Brasil pra viver. Lógico, quero voltar pra viver família, passar férias, conhecer, que eu acho que igual o Brasil pra passar férias não tem. É verdade, é um lugar muito bom. O cara que mata o Brasil é a política e a má distribuição de renda, a corrupção, a violência, o resto, mano, as melhores praias, os melhores lugares, um povo alegre, festeiro, né? Que gosta de fazer festa pra tudo. Aqui o povo americano, você viu que é um povo frio, um povo que não quer abrir espaço, enfim, eu também vivi essa situação, mano, igual eu falei, é tudo uma fase. Por isso que eu falo, antigamente era um ano, hoje eu falo dois. Hoje é dois anos pra você se estabilizar, pra você se estabelecer, pra você começar a ganhar melhor, começar a juntar uma reserva, criar uma gordura, pra você começar a dar uma viajada, dar uma passeada, ver graça nos Estados Unidos. Porque o dia que você, vamos supor, tem dia, qual foi o dia que você limpou mais casa? Quantas casas, quer dizer, que você limpou num... Quatro dias, quatro casas. Quase quatro casas num dia? Notam foi pouco, porque eu conheço gente lá em Bosta que limpa dez num dia. É. E chega em casa quebrado, assim, meu Deus, eu não me dou conta nem de jantar, eu quero tomar banho e dormir. Nesses dias, que a galera trabalha na construção, trabalha pra morrer na obra, e chega em casa quebrado, só toma banho e dorme, o cara fala, eu não quero isso aqui pra minha vida nunca mais. Eu só quero fazer meu dinheiro e voltar pro Brasil. E ele pensa que ele vai voltar pro Brasil e vai ficar sem trabalhar. Lá vai trabalhar também, mas enfim. Aqui você trabalha pesado, por quê? Porque é temporário e te dá um ganho financeiro maior. Só que você não vai ficar pra sempre trabalhando em trabalhos pesados. É igual eu. Eu fiquei os meus dois anos na construção, na obra pesada, foi todo dia querendo voltar pro Brasil. Por quê? Não era o que eu tava acostumado a fazer. E o meu trabalho era escritório, era coisinha tranquila, trabalhava a mente. Mas depois que eu fui pro braçal, que eu senti na pele, eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou abandonar minha vida no Brasil pra não ficar sendo pião. Não vou não. Então eu acho que hoje, a virada de chave que deu na minha vida foi quando eu saí da construção e fui pra loja de carro. Porque lá eu conheci mais pessoas, eu conversei mais com pessoas, abriu mais oportunidades, conexões. E foi lá que eu dei um up pra sair da loja de carro e viver hoje da minha própria renda, da internet. Então hoje eu trabalho de qualquer lugar. Isso que foi a virada de chave. Até seu semblante mudou. Mudou demais, cara. Mudou porque o semblante era tipo... E aí eu só fazia vídeo metendo o pau aqui. Entendeu? E as pessoas percebiam. Pô, você não tá satisfeito aí, volta pro Brasil. Mas quem tá no Brasil não entende que muita gente que chega aqui vira meio que prisioneiro dos Estados Unidos. Por quê? Justamente. Vendeu tudo, não tem como voltar e é obrigado a ficar aqui pelo menos uns 3 a 4 anos pra fazer o dinheiro que trouxe. É verdade. Pra voltar com o dinheiro que trouxe. É, desse jeito. E como é que é a questão de trabalho aí, mano? A construção? Você conhece as pessoas? Você conversa? Tem muita oportunidade em construção? Quanto que a galera costuma ganhar aí? Como é que é essa questão? Quando eu cheguei, em agosto do ano passado, estava bem frato de trabalho na construção aqui. Até foi um dos motivos que me fez ir pra faxina. Porque pra faxina, todos os dias precisa. Todo dia nos grupos precisa pra caramba. E aí eu percebi que a construção começou a dar uma melhorada de fevereiro pra cá. E foi aí que eu comecei a pegar alguns helpers quando não tinha casa pra fazer e tal. E assim, geralmente ganha no começo que a gente não sabe nada. A gente tá ganhando pra prender, né? O patrão paga a gente pra prender. Mas assim, 120, 130, no máximo. Quando você vai fazer algum trabalho na casa de algum cliente e esse cliente paga tip, alguma coisa assim, você ganha um pouquinho mais. Mas em média, 120, 130 por dia. Como é que é? Charlotte é a capital de Carolina do Sul? Do Norte? Não, não. Não é, não. Qual que é a capital aí? Ah, eu não sei falar o nome em inglês, não. Really? Acho que é isso. É. E como é que é o nome? Eu acho que aqui é maior que lá. Ah, tá. Maior que lá. É mais forte o nome, né? Charlotte. Charlotte. É, aqui é a capital econômica do, 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 do... Do estado, né? Do país, não. Do país mesmo. Do país. É, os bancos estão todos aqui, né? As sedes dos bancos são todas em Charlotte. O centro é cheio de prédios, centro comercial, tipo um bosta. É, isso. Isso mesmo. Legal, mano. E como é que é o clima aí? Faz frio, neva, como é que é aí, mano? Geraldo, eu, eu, eu gosto muito de frio, né? Eu gosto, eu gosto de frio demais. Então, pra mim, nesse último inverno que eu peguei, pra mim fez frio um dia só, que foi um dia que deu menos 16. Esse dia deu, foi no Natal, deu frio. Mas não levou nenhum dia esse ano. A gente, a gente viu a neve, mas eu tive que ir pra montanha aqui pra ver a neve, né? Mas assim, é um inverno não tão rigoroso quanto o de Massachusetts. A mínima de quantos, mais ou menos, em média? Cinco graus? Sete? É, aqui a gente pega na média do inverno ali, amanhece menos três, menos quatro, faz cinco, seis, a máxima ali, né? Alguns dias, alguns dias a temperatura cai. Pega menos dez, menos doze, mas são raros, assim, durante a semana, é um ou dois dias que acontece isso. Não fica aquela constância igual a Massachusetts. Às vezes a gente tava vendo aqui, marcava aqui, menos doze, eu olhava lá, menos vinte, menos dezenove. Se tá ruim aqui, lá é o tribo. Aí no outro dia, aqui já tava menos oito, lá continuava menos dezesseis. Então, e aqui é tudo muito bem definido, né? As quatro estações, verão, quente, absurdo, eu já não tô dando conta já. Eu já não vejo a hora de chegar o inverno de novo. E a paisagem? A paisagem, ela seca as folhas no inverno, cai tudo, fica só aqueles galhos secos, né? Fica, fica. Eu acho bonito demais todas as estações aqui. E é tudo certinho, geral, o dia que vai começar o inverno, já cai muito a temperatura, o dia que vai começar a primavera, já eleva muito, e é assim, bem definido mesmo. É, eu também, eu gostava muito lá em Massachusetts, é muito bonito. Só que o inverno, cara, me derruba. Eu sou um cara que eu gosto muito de luz, eu gosto muito de verde, de ver a cor, de ver o verde, de ver uma grama bonita, de ver um sol. E tipo, tinha dia em Massachusetts, mano, que você não via o sol, você não via a luz do sol. E no inverno lá, o sol nasce às nove e se põe às três. Então, se você não vacilar, você só vive na noite lá. E aquela paisagem morta, seca, sem vida, aquilo ali parecia que eu tava num cemitério, velho, num filme de terror que eu ficava ruim mesmo. Tanto é que teve uma vez que eu sempre vinha pra Flórida quando tava o inverno lá, que eu chegava, vinha essas palmeiras bonitas, esse gramado verde, esse negócio bonito, eu falava, caraca, isso aqui que é a vida, mano. Olha, você fica mais feliz, porque já foi comprovado que o ser humano, ele precisa do verde pra ele ser feliz e ele precisa do sol pra ter energia, entendeu? Então, tipo assim, é muito tempo lá em Massachusetts, né? Oito meses de frio, desse tempo. E agora começou a ficar bonito lá, mas piscou duas vezes e já vem o inverno. Eu lembro que eu falava com a minha esposa quando você tava por aqui, que você vinha pra casa, a gente comentava, falava, ixi, ele vai morar lá rapidinho, ele vai morar pra lá. Certo, aí dois dias você já... Vazei, mano, não dá não, tipo, porque aqui a gente fica muito perto do Brasil, porque quando eu tava em Boston, eu tinha muita vontade de voltar pro Brasil. Aí quando eu vinha pra Flórida, eu entendi que não era o Brasil que eu queria, era o clima do Brasil. Era o clima. O verde, o calor e tudo mais. Mas enfim, a experiência que a gente adquire, que a gente vive e que vai levar pra vida inteira, né, mano? É, isso é verdade. E sua filha, como é que tá? Tá feliz? Gosta? Gosta, assim, ela se adapta, a vida inteira dela, assim, a gente já mudou de cidade, né, por conta da loja, ela já mudou de escola algumas vezes no Brasil, então ela nunca deu trabalho de adaptação. A gente ficou com medo, aqui, né, porque, querendo ou não, a gente tem esse casal de amigo, hoje nós temos mais dois casais de amigo aqui e tal, mas é diferente, né, não é a avó, não é a tia, e hoje ela cresce sozinha, né, ela tem os amiguinhos dela lá da babá e tal, mas ela se adaptou bem. É dias esporádicos que ela vira e fala assim, papai, por que você me trouxe pra cá? Sim. Minha vovó tá lá, minha titia tá lá, eu não queria ter vindo pra cá, mas eu acho que é igual a gente, tem dia que a gente tá assim mesmo, e é o jeito dela expressar desse jeito, mas ela gosta. Sua esposa também gosta daqui. Gosta, gosta. Nós gostamos bastante. Foi de bola. E, cara, como é que foi esse processo com o advogado? Se você quiser falar, a gente fala, se não, você... Não, é... Antes de vir pros Estados Unidos, né, nós consultamos o Nudo lá do Brasil, e fizemos algumas consultas com ele, e ele viu a possibilidade da gente aplicar pra aquele EB2 ele dado lá, né, por conta da especialização da minha esposa, de administração de empresa, do tempo que ela já trabalhou por fora, na área, né, e eu também sou formado em Educação Física, eu sou... Educação Física no Brasil também por fora ali, dava algumas aulas de natação, algumas aulas na academia, e aí ele bolou lá com a gente, e a gente confiou bastante nele, tá dando tudo certo, graças a Deus, até agora, então nós fizemos a extensão, né, do nosso visto, e agora a gente tá dando a entrada com o processo pra tentar se legalizar através da cidadania, né, através desse processo aí. é incerto, né, a gente reza pra dar certo, igualzinho visto, a gente vai pra lá, a gente não sabe se vai ser aprovado ou não. É complicado porque as pessoas que vão entrar no... que vão entrar com algum processo, falam, doutor, é certeza? Cara, não tem como ter certeza, né, porque quem decide é o juiz, mas se você tem um perfil, se você se adapta ali naquela condição, você tem que tentar, pô, vai ser um investimento que ao longo do prazo, eu creio que é de dois a três anos mais ou menos pra sair essa resposta aí, é melhor você ter uma esperança lá na frente do que você viver aqui e não ter esperança. Tipo, porque quem vive aqui, às vezes, deixa expirar o visto ou fica ilegal, ele não tem uma esperança, entendeu? Fica aqui vivendo por viver, vai trabalhando, vai juntando dinheiro, mas pelo menos a pessoa que entra com um processo, que entra com alguma medida, ela tem uma esperança que lá na frente, pode demorar cinco ou dez anos, mas lá na frente vai vir, vai vir essa possibilidade, né? É, e assim, é o que a gente fala, é um dinheiro que mensalmente pesa no orçamento, claro que pesa, mas a gente não é hipócrita de falar, não, tá sobrando, a gente poderia estar pegando esse dinheiro e terminar de imobiliar a nossa casa, que ainda faltam algumas coisas, porque, olha, a gente já está aqui faz um ano, eu ainda não tenho uma televisão na sala, tudo bem, eu tenho nos quartos e tal, mas não tem na sala, mas a gente abriu mão um pouco disso, de guardar um dinheiro, de ter uma reserva ali, né? Para ter essa esperança de conseguir se legalizar através desse processo. e até uma coisa que você falou, esses dias, eu e ela, a gente estava comentando, eu falei, é, a gente já começou a ver uma luz no fim do túnel, a gente já começou a ver portas que a gente achava que nunca seriam abertas, abrir, já melhorar a nossa visão, e aí a minha esposa até falou, não é, mas a gente ainda não está conseguindo guardar dinheiro, aí no mesmo dia você vai lá e coloca lá, quanto tempo para começar a sobrar um dinheiro para guardar? passando dois anos, eu falei, então, é um ano mesmo para nós, eu acho que foi o Reels que eu falei que os Estados Unidos é como uma empresa, é igual uma empresa, esse Reels, mano, eu fui para a Carolina do Sul para você ver tanto que o Deus faz as coisas diferentes, faz as coisas sem a gente entender, uma mulher, eu fui num churrasco lá, no povo da igreja e tinha uma pastora que chegou lá, ela chegou e olhou e falou, não acredito, é o C? aí eu falei, como assim? Ela menina, eu vi um vídeo seu no YouTube, no Instagram hoje, que o Instagram me recomendou, eu nem te seguia, nunca tinha visto você na minha vida, falando dos Estados Unidos é uma empresa que há dois anos e tudo mais, eu chego aqui e você está aqui, não acredito, no mesmo dia que ela viu o meu vídeo, ela começou a me seguir por aquele vídeo, ela me viu no churrasco à noite, aí com esse mesmo vídeo, cara, eu postei esse vídeo sem pretensão nenhuma, mas é aquilo, mano, você abre uma empresa, você não vai pegar o lucro ali no primeiro mês, no primeiro ano, não tem como, dois anos é só despesa ali, gastar, pagar funcionário, investir, comprar produto, para depois você começar a ver os resultados, então tipo, eu sou assim também, eu falo que eu fui começar a me estabilizar aqui depois dos três anos, porque o primeiro ano foi, nossa, foi só um fracasso, eu trouxe 10 mil dólares, mas eu gastei tudo, gastei 6 mil para entrar no apartamento, gastei 4 para comprar o carro e sobrou uma beiradinha ali, então tipo, justamente, aí eu fui ter que trabalhar, mano, ganhando pouco, o aluguel alto, o meu dinheiro só ia para o aluguel, eu pagava o aluguel assim, aí eu falava, ufa, paguei, no outro dia que eu acordava, parece que o aluguel já estava do meu lado, e o tempo que chega rápido, o aluguel, Geraldo, não tem cabimento, aí era só despesa, eu falei, cara, não estou vendo dinheiro, só estou trabalhando para me manter aqui, e isso me matava, eu falava, não, não, não está certo, eu quero ir embora para o Brasil, porque a vida aqui não está dando certo, mas é o tempo, aí depois eu fui melhorando, fui aprendendo, fui ganhando mais, aí passei por um trabalho melhor, hoje, depois de 5 anos, que eu estou tendo a vida que eu sonhei, que eu ia ter no Brasil, quando eu estava no Brasil, imaginável, nos Estados Unidos, eu demorei 5 anos para chegar nessa vida, porque hoje eu viajo para onde eu quiser, trabalho em casa, eu posso comer o que eu quiser, tenho meus dois carros, moro num lugar legal, tenho meus investimentos no Brasil, tenho meus investimentos aqui, faço o que eu amo, que é gravar vídeo, então, tipo assim, demorou 5 anos, mano, então, não vem pensando que você vai chegar e ter a minha vida no começo, é porque muita gente quer comparar a vida dela com quem já está aqui há 5, 10 anos, ah, estou aqui um ano, parece que está demorando a chegar na vida do fulano que está aqui há 10, calma, você não pode comparar o seu nível 1 que chegou agora com o meu nível 5, 10, entendeu? Justamente, e assim, eu quando estou nos meus dias ruins, eu não faço desabafo no Instagram, eu não falo, ah, isso aqui é ruim, isso aqui, a maioria das pessoas, por conta até das pessoas que vão falar, ah, você está reclamando, volta, vem para o Brasil, para de reclamar e tal, então, essas pessoas não postam as coisas ruins, né, então, quem está aí do Brasil, acha que é, maravilha, é, graças a Deus, com todas as pessoas que eu conversei, antes de vir para cá, sempre me abriu os olhos, não se iluda, e a gente, graças a Deus, não veio iludido, não, não viemos iludidos, viemos preparados para o tranco mesmo. É, cara, eu sempre falo, tipo assim, muita gente me pergunta, Geraldo, mas, você pensa que um dia voltar para o Brasil para morar, cara, igual você falou aí, no momento atual que eu estou vivendo, eu não penso, mas a gente nunca sabe o dia de manhã, cara, a gente sujeita muita coisa, pode ser uma lei que surge aí, e fala, os imigrantes que chegaram, até tal data, tem que ir embora, pode ser uma doença, ou pode ser até mesmo um dia que você cansou disso aqui, porque a vida aqui, a rotina é puxada, é pesada, então, por isso que eu falo, eu sempre invisto no Brasil, eu tenho meus investimentos, tenho minhas empresas no Brasil, compro meus terreninhos, faço minhas casinhas lá, por quê? Eu estou com cinco anos de América, quando eu tiver dez, se eu estiver bem no Brasil, se eu estiver rico, vivendo de aluguel, cheio de dinheiro, eu falo, ah, cara, cansei disso aqui, vou embora para o Brasil, eu vou viver a mesma vida que eu estou aqui, ou até melhor, sem precisar trabalhar no pesado, sem precisar de recomeçar, porque eu vou falar a sinceridade, o Brasil é ruim para os pobres, para quem é rico no Brasil, vive uma vida de luxo, o cara mora no condomínio, vai no shopping, come o que ele quiser, pode comprar lá cinco mil reais de compra mensal, o cara compra os carros, ele viaja, esses blogueiros aí, os caras vivem uma vida de rico, vê se eles reclamam, se eles querem empacar para ralar, não quer, então a vida do Brasil, que tem dinheiro, é uma vida boa, então, eu também nunca descarto a possibilidade, de um dia voltar para o Brasil, mas enquanto isso, eu sempre falo, não se iluda com a vida nos Estados Unidos, não fique, ah, e aqui eu posso comprar o que eu quiser, e eu vou comprar tudo, não, põe o pé no chão, compra o necessário, guarda o dinheiro, porque um dia a idade vai chegar, e você não vai dar conta de trabalhar, é, justamente, justamente, e assim, sem olhar tanto para o financeiro, até uma prima minha essa semana, mandou mensagem para mim, oh, falta muito para vocês virem embora, estou com saudade e tal, não sei o que, cheguei agora, e aí eu falei a mesma coisa que eu falei para você, para morar, eu acho, eu, eu falo por mim, para morar, eu acho que eu nunca mais voltava, nem é tanto pelo financeiro, eu falo por conta da, da cultura, da segurança do Brasil, a cultura americana, e eu penso muito na minha filha, minha filha está aqui, está com quatro anos, eu, eu, eu projeto um futuro para ela, é, aqui dentro do país, né, e não é falando mal do Brasil, da cultura, de educação, não, eu falo mais a parte de segurança, cara, se eu for para o Brasil hoje, antes, antes de vir para cá, antes de vir para cá, nós tínhamos uma loja, lá no, numa cidade próxima, a minha cidade natal, e eu tinha que, eu tinha que usar, usar um celular, eu tinha que usar um celular velho na mão, durante o dia, e o meu bom ficar guardado, porque a qualquer momento, o cara podia entrar para roubar, e aí ele roubava o ruim, né, a gente ia guardar o carro, não pode sair com o celular na mão, você perde mesmo, o cara mete a arma na sua cabeça, e leva tudo embora, e isso aqui, cara, eu ando para cima e para baixo, de madrugada, de pé, vou, passo o celular, não tem nada, graças a Deus, é lógico, às vezes acontece, né, alguns casos explorados, isso aí, vai ter no mundo inteiro, mas eu falo que, para crescer, para criar a minha filha, em segurança, eu acho que aqui, é muito melhor. Não, sem dúvida, cara, sem dúvida mesmo, porque tipo, quando eu morava no Brasil, eu tinha medo de, quando dava a hora de dormir, eu trancava as portas, e deitava na minha cama, qualquer barulhinho que eu ouvia, cara, eu ficava, meu Deus, será que é? Meu Deus, aí eu olhava na janela e tal, a gente ficava tenso, hoje, mano, eu deito assim, às vezes até esqueço de trancar a porta, a porta, justamente, uma segurança tão boa, que você fala, nossa, mano, nunca mais tive pesadelo, aí eu falo que se um dia a gente for para o Brasil, a gente vai estranhar, entendeu? Sim, mas com certeza, os Estados Unidos tem seus pontos positivos, é aquela história, mano, os Estados Unidos é bom, mas é ruim, o Brasil é ruim, mas é ruim, mas é ruim, então tipo, não tem como se abraçar, os dois e querer viver os dois lados bons do negócio, ou você fica aqui e fica longe dos amigos e da sua vida, que é do seu país, ou você fica no Brasil e fica longe do poder de compra e da segurança, entendeu? E faz falta demais, assim, meus amigos, minha família, sabe, eu sinto uma falta absurda, mas não tem o que fazer, eu não vou abrir mão de talvez ter uma vida de quem sabe daqui a cinco anos, eu estar realizado igual você está, depois de dez anos eu falo, putz, ainda bem que eu mantive firme ali, porque se eu tivesse voltado para o Brasil naquela época, às vezes eu tinha perdido dois anos da minha vida, sem contar do dinheiro que a gente trouxe para cá, que hoje, se eu falar assim, vou voltar para o Brasil, é aquilo que você falou, eu vou ter que trabalhar três, quatro anos para juntar o dinheiro que eu trouxe para cá, para falar assim, ah, ficou elas por elas. Aham, e hoje você, você se arrepende de ter vindo para cá? Não, nem um pouco. Não, né? Não, de jeito nenhum. E você pretende mudar de estado daqui a um tempo, você gosta daí, quer criar raiz aí? Geraldo, eu fico falando para a minha esposa que eu quero subir, eu quero, eu, você quer mais para cima ainda? Ah, eu quero, eu quero mais para cima, e a minha esposa fala, ó, é daqui para baixo, é daqui para baixo, mas aqui é um lugar muito bom, eu gosto demais daqui, então eu não, eu não, não sei se eu teria coragem, é lógico que agora, dependendo se um dia eu conseguir trabalhar de casa, ter alguma coisa que me permita isso, aí sim, mas agora eu acho muito arriscado mudar de estado, para como, quando você fica um ano num estado e muda para outro, eu falo que é começar do zero de novo, você volta a estaca zero, volta a estaca zero, e às vezes depois que você já está um pouco mais estabilizado, você consegue talvez fazer algumas coisas, que você pode estar em qualquer estado, qualquer lugar que você consegue fazer ali, sua renda, seu dinheiro, aí sim, aí você pode mudar de estado, você só vai mudar de estado, você não vai começar do zero. eu falo que eu gosto muito de Massachusetts, eu amo aquele lugar, porque foi lá que eu comecei, foi lá que tudo aconteceu, mas eu só saí fora de lá por causa do frio mesmo, porque o frio me deprimia, me deixava para baixo, me dava vontade de ir embora, depois que eu vim para a Flórida aqui, melhorou muito, tem um ano e quatro meses que eu estou aqui, muitas coisas aconteceram, muitas portas se abriram, e eu vi que eu fiz uma coisa certa, porque quando você está em um lugar infeliz, você tem que fazer alguma coisa para melhorar a sua vida, você não vai sentar no chão e chorar, e esperar alguém vir, não, você tem que se levantar e mudar a situação, mas assim, hoje na Flórida aqui é um lugar top para viver, para quem começa do zero aqui na Flórida hoje, o cara chegou hoje na Flórida para começar a vida, eu acho que é bem desafiador, porque paga pouco trabalho, agora pode ser que melhore por causa dessa lei, que muita gente vazou fora, e aí dá mais oportunidades para quem está chegando, mas o cara que chega do zero com a família para começar aqui, eu acho que é mais desafiador um pouquinho do que é nos outros estados, eu não sei, eu peço isso também, sem contar a questão da concorrência, é muita, muita gente para às vezes, quando dá uma queda de trabalho, ali na questão, quando começa, se bem que aí também o inverno não é tão rigoroso, o inverno é muito boa, o inverno aqui é, o máximo que faz é 12 graus, 15 graus, mas depois você vai ver isso aí, vai querer ir embora, uma semana só, cara, esse ano aqui, não, no Natal passado, janeiro, praticamente, agora, o último Natal, chegou a zero graus aqui, eu lembro, ali em Jacksonville, ali na divisa da Georgia, chegou até a nevar um pouquinho, justamente, deu um bafafá, um burburinho, queria nevar, né, e aqui não levava, e eu doido para ver a neve, para conhecer a neve, e eu falei, não é possível que vai nevar lá em Orlando, lá na Florida, não vai nevar aqui, aqui é ruim, é questão só de furacão, mano, quando passa os tornados, furacão aqui, você tem que sair fora de casa, ou então você tem que ficar dentro de casa, botar a pume nas janelas, e é bem chato, né, mas enfim. Eu vi que está tendo uns aí, né, agora, né, hoje, agora está passando uns ao redor aqui, mas eles não falaram nada, não, então é mais tranquilo. E também está uma chuvarada aqui, com várias notificações no celular de enchente, para ficar dentro de casa, até as 10 horas da noite hoje, então, por isso que até, eu te falei, olha, eu consigo hoje mais cedo, hoje nós conseguimos acabar mais cedo, tivemos uma reunião aí com o advogado, e já viemos embora. Estou de bola. Cara, mas o que você falaria para essas pessoas que estão com o plano de vir para cá, que sonham também de fazer igual você, que estava lá, sem perspectiva, e abandonou tudo, vendeu seu apartamento e tal, o que você acha que vale a pena, o começo, como é que é, o que elas vão encontrar aqui, mano? Eu falo, eu falo que se a pessoa vier focada, se ela vier já sabendo, que o começo é difícil, e que ela, para ela não ter, não ter imediatismo, né, nada de querer, ah, eu quero ter sucesso que o outro que tem aqui em cinco anos, em um ano, então, uma pessoa que ela vem com paciência, ela fala, não, eu vou preparado para o pau, para trabalhar mesmo, e sabendo que em um ano, dois anos, é trabalhar para pagar a conta, eu não, muitas pessoas me procuram no Instagram, e perguntam, e eu sou assim, verdadeiro com todas elas, se você tiver esse perfil, de vontade, de querer dar certo e tal, venha, porque eu acho que tudo é experiência, Geraldo, se for boa ou ruim, é experiência, você vai ficar aqui um ano, você vai voltar para o Brasil, não, lá não é meu lugar, já morei, já vi que não é, agora, se você fica no Brasil, ah, e se eu for, ah, será que vai ser, será, você vai ficar naquela vida de sonho, e não vai resolver, então, o que eu falo, se for para vir disposto, e, e, para levar pancada, no começo, mas ter paciência, para, dia após dia, crescer, eu tenho certeza, que a pessoa, não vai se arrepender de vir, não, com certeza, cara, é porque, por mais que as pessoas assistem os vídeos no Brasil, vem preparado, mas uma coisa é você assistir o vídeo, e pensar que vai fazer aquilo só uma vez, outra coisa é você vir, sentir na pele, e viver aquilo todo dia, saber que é todo dia, todo dia, aí o cara fala, peraí, peraí, não era isso que eu estava esperando não, pensei que era só uma lavadinha, numa casa ali, pronto, é todo dia, entendeu, então, as pessoas, quando caem na realidade, vivem o jogo, entram para o game, é outra coisa, mano. E já teve várias vezes aqui, igual, eu acho que o último dia que eu tive de folga, foi há 14 dias atrás, que eu estou, já, hoje, 15º dia, de domingo a domingo, domingo a domingo, sem descanso, sem nada, e eu acho ruim, quando não tem trabalho, aí o povo fala, qual que é a parte ruim dos Estados Unidos, é aquele dia que eu falo, putz, velho, hoje eu não tenho trabalho, mas eu já vi vídeo seu também, e por isso que eu falo, alguém já deve ter te falado isso, os seus vídeos ajudam muito as pessoas que estão aí no Brasil, a vir para cá, mas ajuda demais as pessoas que estão aqui também, estão aqui, porque eu já vi você falar, não fica escravo do trabalho, não fica escravo do trabalho, e às vezes a minha esposa chega e fala, pô, pô, para, para, amanhã você vai ficar em casa, fica em casa, de boa, porque senão, daqui uns dias, mais, é, é, é esse negócio. O casamento esfria, mano, os filhos ficam distantes, você tem que ter o tempo para a família, você não saiu do Brasil para perder sua família aqui não, você saiu para ter uma qualidade de vida melhor, para morar melhor, para ganhar melhor, para dar um, um brinquedo para a sua filha, mas principalmente o tempo, para o casal, e o tempo para, para a filha mesmo, entendeu? Com certeza, mas é isso que eu falo para a pessoa que quer vir, venha, focado, que eu tenho certeza que não vai se arrepender, agora, se vier, tem muita gente que vem com aquele pezinho no Brasil, né, não vou vender nada, vou juntar um dinheiro e vou, se der alguma merda, eu, eu tenho tudo lá no Brasil, né, então, essas pessoas, foi até isso que eu falei para a minha esposa, daquela primeira vez que eu fui, ah, começou o Covid, ah, então vou voltar para o Brasil, por quê? Eu só tinha vendido a minha moto, peguei o acerto da minha fábrica que eu trabalhava, vendi minha moto e vim, meu carro estava lá, meu apartamento estava lá, o meu trabalho, a loja estava lá, então tinha tudo, dessa vez eu falei, vamos, beleza, mas nós vamos vender tudo, porque se chegar lá e falar, ah, teve um Covid de novo, nós vamos ter que se virar lá. É, porque quando você deixa a coisa no Brasil, você fica com aquele cordão umbilical ligado, você fala, ah, deu um trenzinho ruim aqui, eu volto. Ah, eu já teria voltado, eu teria voltado, se eu tivesse algumas, nós passamos algumas situações aqui, que é aquilo que eu te falei, de dias bons, dias ruins, e se eu tivesse alguma coisa lá no Brasil, alguma coisa certa, eu acho que talvez a gente teria voltado. É, cara, e a vida de imigrante aqui, a gente que está aqui vivendo isso aqui, você fica tão forte, mano, que você pode voltar para o Brasil, você pode, você se adapta em qualquer situação, você sabe se virar, você sabe se reinventar, né, eu falo que os Estados Unidos, ele ensina mais do que uma faculdade, porque aqui você aprende na dor, você aprende na solidão, na prática mesmo, e o Nutella não aguenta não, mano, o cara que volta para o Brasil, ele volta, ele volta um cara, com sangue no olho mesmo, e tipo, eu imagino que, o tanto de experiência mental, que você chega no Brasil, porque, você chega na roda de amigo, eu acho que todo mundo para para te ouvir, porque você já viveu aqui, você já sabe como é que funciona, e quem está lá, não sabe como é que funciona aqui, só imagina, fica, meu Deus, como é que é lá, esse cara chegou, parece um ET que chegou, na terra, o povo te olha e fala, esse cara já viveu lá, entendeu? Então, tipo, a experiência que você adquire aqui, ela vale mais do que é dinheiro, mano. E eu vi, eu estava vendo ontem o vídeo do tatuador lá, né, e ele falou uma coisa que é bem, que é bem verdadeiro, que a hora que ele falou, eu até olhei para a minha esposa, porque lá em 2020, quando eu vim para ficar, e tive que voltar, quando eu desci do avião, em Guarulhos, que eu pus o pé, eu tirei uma foto, e postei no Insta, eu olho essa foto até hoje, a minha cara ali, diz tudo, porque eu estava num sonho, e acordei num pesadelo, foi isso que ele falou ontem. Então, é isso que é o meu medo de talvez ter que voltar, e eu acho que eu não estou preparado para voltar. Se eu tiver que voltar, eu vou sofrer para caramba. É tipo, seria muito difícil você voltar nessa situação, e ter que recomeçar no Brasil. Recomeçar. Recomeçar aqui é muito mais fácil que no Brasil. Sim. Entendeu? Também acho. Brasil, você tem que ir, se você quiser, preparado, tudo que a vidinha feita, imóveis comprados, renda, casa própria, carro próprio quitado, com dinheiro no banco, e com a renda mensal. Aí você vai me ver bem. Mas fora disso, esquece, mano. É o que você falou, se for para recomeçar, que recomece por aqui. É. Galera, e o que vocês estão achando dessa história aí, desse vídeo? Deixa aqui no comentário alguma coisa, alguma pergunta, alguma sugestão de vídeo, o que vocês acharam aí da história do Lucas. Mano, e tipo, estamos finalizando aí, te desejo sucesso, que você possa continuar crescendo aí. Você vai ver, daqui a um ano, quando a gente fala, pô, já teve um ano aquele podcast que a gente gravou, sua situação vai estar totalmente diferente, você vai estar melhor, você vai estar ganhando mais, você já vai estar estabilizado. Amém. E de ano em ano, é uma escadinha que a gente sobe na vida aqui. E o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Quando você olha para trás, igual eu olho para trás hoje, eu falo, caraca, cinco anos, meu Deus, já é uma vida. Cinco anos é uma vida. Então, daqui a um dia, eu vou olhar, oito, dez, caraca, dez anos, aí vem uma pressão em cima de você. Pô, eu estou aqui há cinco anos, o que eu já construí? O que eu já conquistei? Aí, é o contrário. Se você não conquistou, se você não juntou dinheiro em cinco anos, em dez anos, você já fica um cara meio que fracassado. É, justamente. Só veio e trabalhou. É, por isso que é importante você construir, você guardar, você evoluir, construir imóveis, sei lá, no Brasil, ou juntar dinheiro para comprar uma casa aqui, ou abrir sua empresa, enfim. Mas no seu caso aí, daqui a uns dias, como você já tem as manhas da limpeza aí, você pode abrir seu próprio schedule, você pode comprar casa, você pode abrir a sua própria empresa, colocar gente para trabalhar, e ficar só administrando, e crescer, mano. Aqui, é muito mais fácil empreender do que é no Brasil. É, isso é verdade. Então, mano, se agradeço aí, obrigado pelo seu tempo, foi massa demais o nosso bate-papo, nossa história. Galera, se inscreva no canal, porque todo dia eu estou aqui trazendo conteúdo de valor para vocês, cada vez que vocês se inscrevem, que vocês deixam um like, eu fico mais motivado ainda para trazer histórias, e a gente vai prosseguindo juntos, um ajudando o outro. E mano, estamos juntos então? Estamos juntos, obrigado pela oportunidade aí, foi legal demais, eu gostei para caramba. Que isso aí, foi massa demais sua história, depois você vai assistir ela aí. Nós já fizemos uma live, foi, mano, uma live, né? eu pensei que foi numa live, quando eu tinha acabado de voltar, nossa, eu estava na depressão, meus meninos. Meus meninos, eu abri a live lá, e você adicionou lá, e eu te coloquei um pouco mais. foi verdade. Foi de bola. Cara, obrigado aí pela moral, estamos juntos, continue acompanhando, continue assistindo os vídeos, e estamos juntos, até a próxima, valeu. Valeu, tudo de bom para você. Valeu.